O líder do Partido Trabalhista assumiu também em entrevista à Sky News que um segundo referendo será mais para um regresso à União Europeia, já que essa é uma opção para o futuro, mas não para agora. Jeremy Corbyn garantiu que, no Parlamento, o seu partido votará contra o acordo que será proposto por Theresa May. Vamos votar contra esse acordo porque não concordamos com ele. Não acreditamos que sirva os interesses deste país. O governo deveria recuar e renegociar rapidamente com a União Europeia. Também a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, frisou a sua oposição ao projeto, dizendo desta vez à BBC que seria um erro e profundamente irresponsável para o Parlamento prosseguir com este acordo da primeira-ministra britânica. Não há clareza no que diz respeito ao futuro relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia. Por isso será pedido à Câmara dos Comuns que valide um Brexit e olhos vendados. Acho que seria um erro e profundamente irresponsável fazê-lo. Quando parece que está tudo ou quase tudo decidido e que não há como voltar atrás, os britânicos continuam a manifestar-se nas ruas a favor e contra o Brexit.